Que beleza de capataz me saiu, Rodrigo. Contratei você pra reerguer minha fazenda. Não pra ficar aos beijos por aí com a Ivana. Nesta quinta, 5 e 15 da tarde. Rodrigo, saia da minha fazenda. Vai embora. Porque está despedido. Não perca as últimas semanas de... Mas o que está acontecendo aqui? Tá surdo? O quê? Não escutou? Vai embora, louco daqui. Dona! Até que enfim reagiu como homem. Não! A Dona. A Dona.